Tudo bem, pessoal? Passando para convidar vocês para leitura do meu artigo na Veja dessa semana, eu começo falando de um dissidente russo morto, o Navalny, Alexei Navalny, agora recentemente, um caso que me chamou muito a atenção. Ele era o principal opositor do Vladimir Putin na Rússia, ele já tinha sido envenenado gravemente, passou meses se recuperando na Alemanha lá em 2020, e ele passou um tempo no exílio e resolveu voltar, voltar para a Rússia, voltar para Moscou. Ele disse, olha, a Rússia é meu país, Moscou é minha cidade, eu estou com saudade, eu vou voltar, mas, cara, entre nós, ele voltou exatamente sabendo que ele seria preso no aeroporto, que ele seria deportado para uma prisão, deportado não, seria preso na Sibéria, em prisões que eram do antigo Gula, péssimas condições, regimes duríssimos, temperaturas de, sei lá, 20 graus negativos, solitária durante meses e meses. Por que ele voltou? Que estranha propensão ao sacrifício, que estranha propensão, certo heroísmo que move um tipo, enfim, um ser humano como o Navalny. E o que ele tem a nos ensinar sobre isso? E eu busco um outro russo, um grande escritor russo chamado Dostoyevsky, Crime e Castigo, para entender o tema da consciência individual, o tema e um outro conceito, um conceito importante que eu não vou dizer aqui, para não dar o spoiler para vocês, mas que tenta explicar esses dois personagens, o herói de um lado, aquele que é movido pela consciência e por uma estranha noção de altruísmo, defesa das liberdades da Rússia, do seu país, deixando para trás uma família, filhos jovens, a sua esposa, enfim, a sua liberdade, o seu bem-estar, no nome de uma causa, de outro lado o tirano, aquele que não tem problema em envenenar, aquele que não tem problema em eliminar adversários, aquele que é frio e que parece não se arrepender. Mas não vou falar mais, penso convidar vocês para a leitura do artigo, e semana que vem a gente volta. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus